Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, esse de top 10 36 flips, que é um vídeo que a galera tá pedindo há muito tempo, muito tempo mesmo, mas a gente finalmente vai fazer. Como todo mundo já percebeu em todas as video partes, você provavelmente não vai ver uma video parte, quer dizer, vai, mas você vai ver uma em 500 mil, uma video parte que não tem um 36 flip em algum lugar, é uma das manobras mais clássicas do skate, e tem muito skatista que tem essa manobra muito no pé, e a gente trouxe aqui alguns nomes que tem alguns 36 flips únicos. Só pra adiantar, logo de cara, a gente teve que separar 10 nomes aqui, então com certeza vai faltar algum skatista que você aí gosta, que você sabe que manda um 36 flip bonito, mas a gente fez essa seleção aqui com uns 10 que a gente acha que são os melhores, assim, na nossa opinião, né? É, isso daqui é uma seleção nossa, não é uma seleção universal, é oficial da vida, é só a nossa preferência mesmo. Pra começar a nossa lista, na décima colocação a gente botou o Thiago Lemos, que mano, o cara é muito sinistro em tudo que ele faz, e no 36 flip não ia ser diferente, pra quem tá ligado no pop do Thiago Lemos, o 36 flip dele é naquele pop, né, naquele jeito, agressivo. Embora a gente não veja muito nas video partes e tal, ele mandando 36 flip, quando ele manda também é um bagulho absurdo. É tipo a barrinha do especial que vai carregando? É, ele costuma mandar umas manobras mais assim, de chuve, tinha uns olhos de suíte gigante pulando poste, essas coisas assim que ele gosta de pular. Poste? É, ele gosta de pular coisa alta. 36 flip a gente quase não vê, mas mano, eu consegui achar esses aqui, quando ele manda, na moral, é um bagulho muito certo e muito alto. E a gente postou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram também, se você não segue a gente, inclusive segue, vai estar aqui embaixo. A gente postou perguntando pra galera quais eram os skatistas que tinham o 36 flip mais bonito, né? E todo mundo falou Thiago Lemas, e eu também tava com o Thiago Lemas na cabeça, achando que em toda videoparte dele ia ter um kick. E não, quase não tem, tá ligado? Tem uns que eu não coloquei aqui porque são de suíte. Eu falei, ah, tem aquele kick lá. Só que eu fui ver, era suíte, não era de base. Aqui a gente separou só os de base. Ele manda um de suíte muito sinistro também. Esse vídeo é patrocinado por 747 Wheels. Pra quem não conhece, mano, a 747 é feita na gringa, então assim, é nível as rodas da gringa. Você não vai achar uma roda tão boa, com preço tão bom aqui no Brasil. Então, dá uma olhada na descrição, compra a sua testa, que você vai gostar, certeza. Na nona colocação, a gente colocou o Mike Moe. Mike Moe que é um skatista aí clássico. Rapaziada aí que já anda de skate há alguns anos atrás. Já conhece, com certeza. Ele tá em vídeos simplesmente icônicos da história do skate. Não são vídeos nem muito antigos, mas tipo assim... Mano, os vídeos da Lacaz, sim, nossa. Mike Moe é muito sinistro. E ele é tipo... Pra quem começou a andar de skate agora, pode não conhecer muito, né, a carreira dele. Porque ele teve uma lesão no joelho. Acho que ele sofreu um acidente de carro, se eu não me engano. E aí, destruiu o joelho dele, literalmente. Ele teve que reconstruir, fazer cirurgia. Ele até tá nesse barracks agora. No Battle at the Barracks. Mas ele, tipo... Mano, ele tá voltando, assim, e já não é a mesma coisa. Mas o Mike Moe era um dos caras mais sinistros de solo, né? De videopartes também. Pô, o Mike Moe era sinistro em tudo, né? Ele era bravo, mas ele teve esse acidente aí. Eu fiquei até feliz de ver ele andando. Eu achava que ele não tava andando nada. Tipo assim, ele tinha parado 100% e não dava mais pra andar de skate. Só de ver ele andando de solo no Barracks, eu fiquei feliz já. E ele manda 3.6 Flip até com hipstick. Aquele skate de duas rodas? É. É hipstick, Luan, isso? Eu acho que é, cara. Caraca, eu morrei sem saber. Eu acho que é. O próximo skatista da nossa lista, ele que bate ponto em todos os nossos top 10 aqui. Lógico, Luan de Oliveira. O cara que tem um dos 3.6 Flip mais bonitos e mais rápido, o mais rápido, tenho certeza que é o do Luan. O mais no gás. Mas, mano, o Luan tem um kick muito bonito. Ele tem um jeito que é um pouco diferente dos outros, né? Porque tem uma galera que manda no pezinho e manda aquele no pezinho que você estica completamente a perna de trás. O Luan, ele tem esse kick no pezinho também, mas a maioria dos kicks dele, ele meio que dá uma volta com a perna de trás, assim, pegando o skate. Então ele chuta e vira a perna, assim. É uma parada muito... É diferente e, tipo, isso deixa muito único o 3.6 Flip dele. E eu acho maneiro porque é um movimento muito coordenado, onde tudo parece que termina junto. Você vê um... Tipo, tem alguns terminafifes que você vê que o cara pega com o pé da frente primeiro, depois bota o de trás, ou então as coisas acontecem em etapa. Ele não. Ele parece que fecha a manobra num momento só. Pronto, acertou. É meio viajado isso que eu falei. Mas eu entendi, pô. É meio conceitual. Eu peguei a referência. Mas vocês entenderam. Tem os 3.6 Flip dele do Barracks também, que oprime qualquer adversário. Galera, só escuta o barulho do pop naquele galpão lá. É. Treme o joelho na hora. E falando em 3.6 Flip rápido, ó. Tem também, ele fez um vídeo do Barracks, que é aquele de quão rápido ele conseguia mandar um 3.6 Flip. E ele mandou em 25 milhas por hora. Quanto que isso é em quilômetros por hora? Não sei. Vamos ver aqui, papum. 40 quilômetros por hora. Ele tava de moto. Em sétimo lugar, a gente colocou o Wade Desarmo, o cara clássico aí das gangueiragens. Sempre presente aí no vídeo da DGK, hoje em dia, na Primitive. O Wade que tem esse estilo clássico gangueiro mesmo, né? Ele manda aquelas manobras sem levantar o braço, sem dobrar muita perna, tá ligado? É mesmo. Só dá um pulinho assim. E, mano, o 3.6 Flip dele é a coisa mais linda do mundo. Tem uma linha que é no Welcome dele, quando ele entra pra DGK. E ele só lança esse kick que, mano, ele, tipo, pula e o negócio é aquilo que você falou do Luan, que é muito coordenado, assim. Mano, o skate gira e, pum, ele cata, assim, e as calças... E as calças, assim... A riada mesmo. Caraca. Hoje em dia não se vê ele mandando tanto 3.6 Flip, ele tá numa onda mais, assim, de nole 3.6 Flip, que ele é bom também. Healed from, flip de back, mas, pô, esqueceu do 3.6 Flip, mano. Eu acho que é aquele negócio que acontece com todo skatista, que quando você tem uma manobra muito na base, você deixa de mandar, porque você manda a manobra toda hora e aí você esquece dela, e aí para de mandar. O que é um desperdício. É um desperdício, porque, mano, quem não queria ver um kick do E de desarmo hoje em dia? Só um TBT pra bater a nostalgia. É. Sexta colocação da nossa lista, a gente colocou o Paul Rodrigues, que também tá em todos os top 10 aqui. A gente fez aquele 10 absurdo do Paul Rodrigues também, se você não assistiu. Clica aqui no card pra assistir. E, cara, 3.6 Flip é a manobra dele. O que eu acho maneiro do 3.6 Flip do Paul Rodrigues é que são todos muito iguais, é, tipo... Ele faz um negócio muito certo, todas as vezes. Parece que é gravado. Aham. E eu acho maneiro que ele é um cara que, tipo assim, ele é da mesma época dos caras não tão da antiga, mas um pouco da, tipo, Mike Moe, e ele é um cara que tá aí até hoje, conseguindo andar de skate até hoje, evoluindo até hoje. Até teve um lance que a gente falou no 10 absurdos dele, e a gente só falou que ele ficou parado, né, por ficar parado, ó, porque tinha feito a primitiva e tal, mas na verdade não foi isso, só aproveitando a oportunidade aí pra corrigir a informação. Verdade. Mas foi porque ele tinha tido uma lesão, então ele tava se recuperando de uma lesão e tal, ficou parado, e aí depois voltou, depois de uma lesão sinistra que foi no joelho, se eu não me engano, ele voltou a andar e voltou andando muito. Vocês falaram aí nos comentários esse nome aí, Nigel Houston, que é o que a gente colocou na quinta posição. E realmente, se você parar... Porque assim, o Nigel faz tanta coisa que tem coisa que ele faz que a gente não repara. Se você parar pra reparar. No 3.6 Flip dele, é um bagulho absurdo também. É um negócio que, é um jeito muito único que ele tem de mandar o 3.6 Flip, porque ele joga o skate pra frente. Tipo, é um 3.6 Flip que gira lá na frente, ele vai com a perna da frente junto, a perna de trás fica lá, tranquila. Normalmente é a de trás que vai pra trás, né? É, o dele é o contrário, é o skate que vai pra frente, a perna da frente vai pra frente, pega o skate e volta. É muito engraçado. E eu queria deixar uma observação aqui também, que o Nigel, ele não mandava sempre kick, você não via sempre ele mandando kick. Ele começou a mandar, deve ter uns 4 anos, 5 anos que ele tá mandando kick direto, assim. Começou a investir nos kick, né? É, mano. E o cara pegou uma manobra que é tipo, manobra assinatura dos outros e trouxe pra ele. Tipo assim, ah, eu consigo mandar isso maneiro e não vou roubar pra mim. Não que ele não soubesse mandar, né? Ele já sabia. Mas eu acho que ele deu uma investida de uns anos pra cá, realmente. Roubou dos outros. Na quarta colocação do nosso Top 10 aqui, a gente tem o dono de um dos 3.6 Flip mais brutais da história do skateboard, que, mano, é lógico, o Chris George. Imagina, o cara manda 3.6 Flip em qualquer gap, mano, cravando o skate no chão, que isso que eu acho maneiro do 3.6 Flip dele. Ele manda, ele joga, ele dá aquela volta tipo do Luan também, ó, com o pé de trás e, mano, crava o skate no chão muito forte, assim, se bobear até racha. E ele volta pro chão com uma agressividade que eu acho que se ele mandar perto de você te machuca. Tão brutal que é. Mano, imagina o skate caindo no dedão do pé, assim. Não, já era dedo, acabou. Pô, um dos 3.6 Flip mais clássicos dele é o que ele mandou no Davis Gap. É uma universidade, né? E é uma das maiores mais clássicas dele. Foi capa de revista, foi Ender de Videopart, se eu não me engano. Não foi? Fechou o Videopart, não foi? Fechou. Tem um vídeo que é o My War, da Thresher também. Mano, assiste esse vídeo porque tem entrevista com caras que já andaram lá também. Eles dão uns depoimentos deles, né, sobre como que é o Gap e tal. É um bagulho brutal. E o Chris Jodlin é tão brutal que, mano, ele tentou um 3.6 Flip, não é o Touro, que também é uma escada gigantesca. E ele quase acerta, mano. Tipo, se o truck dele não quebrasse, ele conseguiria acertar. É uma sequência de 2 minutos e 22 segundos de pura brutalidade. Lembrando você que é iniciante, tá começando a andar de skate, ou melhor, vai começar a andar de skate agora. Não esqueça de ver o nosso skate montado, que é o melhor skate montado que você vai achar, com o melhor preço. Não adianta discutir. A gente tem vários vídeos testando nossos skates montados. Eles são de qualidade e o preço é bom pra você que quer começar a aprender, vai aprender suas primeiras manobras, coisa e tal. Pode confiar que é legal. Mano, agora na terceira posição do nosso Top 10, a gente tem ele que acabou de chegar. Já sentou na janela, mano, Gustavo Ribeiro, um dos 3.6 Flip mais bonitos, mais plásticos que tem do skate. Ele manda de um jeito que é tipo de uma pessoa que eu não vou falar por enquanto, mas que também tá aqui no nosso Top 10, que não faz o mínimo esforço, mano. Se você ver, tem umas imagens que pega tipo bem de trás assim, e mano, é bruxaria. O pé dele bate, mal encosta no chão e o skate já faz um movimento que gira e você não entende nada da onde que chutou aquilo e como é que girou. E ele manda o 3.6 Flip tudo, né? Combina o 3.6 Flip com qualquer coisa. Pode botar a senhora idosa na frente dele que ele vai dar um jeito de mandar a manobra com o 3.6 Flip na senhora idosa. Saindo de 9 Flip, saindo de 9 Flip. O 3.6 Flip dele é tão controlado, não é só saber mandar, é saber controlar, que ele consegue mandar exatamente na linha reta, na linha reta que você quiser, ele vai mandar. E esse aí, em slow motion, sinceramente, é ridículo. O skate parece que sobe sozinho, roda sozinho e ele só pega assim com os pés e acabou. Em segundo lugar, a gente colocou ele, que também acabou de chegar, mais ou menos, né? Digamos assim, acabou de chegar e chegou tirando a graça de todo mano, de qualquer manobra. Porque ele chega em pico clássico, que já teve gente que se matou 3, 4 dias pra acertar a manobra, ele chega abusado, debochado e acerta um monte de manobra lá. Só pra aquecer. Só pra aquecer. Aurelens girou, grande introdução que eu dei, né? Enorme. Aurelens girou no segundo lugar. Suspense demais, velho. Mano, Wallenberg, um dos picos mais clássicos da história do skate. E o maluco me manda um 360 flip sem muita dificuldade. Eu fico imaginando a cara do Chris Cole vendo esse vídeo, mano. Deve dar um ódio. Nossa, o Chris Cole, mano, ele se matou com seus cabelos loiros. Aurelens girou, ele pula qualquer rampa, bota umas pistas de BMX aí, aquela pista gigante que ele anda lá em Lyon. Essa imagem do 360 flip que ele manda na pista, ele tá muito alto. Sem exagir, mano. É ridículo. Olha isso. Cabe as duas pessoas embaixo. Cabe, pô. Não, e a linha, ele manda um hard late front foot flip na linha depois. Ele dá o kick gigante, aí volta e dá o hard front foot flip, ó. Quando você vê uns caras desse, é que você realmente entende, comprova que o skate, ele evolui com o tempo. As crianças já nascem, parece que já vão nascer sabendo isso daí já. E aí quando tiver uns 15, 17 anos, você vai ver como é que vai tá andando essas crianças aí. Daqui a 5 anos, 3.000 flip vai ser manobra de criança. Rapaziada, antes de partir pra primeira colocação do nosso top 10, não se esqueça, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like aí pra gente pra fortalecer. Mano, a gente tá quase chegando em um milhão de inscritos, tamo aí na corrida de um milhão. Se você tá assistindo esse vídeo e não for inscrito, mano, a gente sabe que tem mó galera, mais de 40% da galera que assiste os vídeos não é inscrito, então se inscreve aí pra ajudar a gente nessa. A gente posta toda terça, quinta e sábado. Então a gente posta vídeo 3 vezes por semana. Ativa o sininho também pra não perder nenhuma notificação. E vamos pra primeira colocação. Eu sei que a gente não colocou muita gente, queria até deixar uma menção honrosa aí a Shane O'Neill. É verdade. Só um spoiler, que não foi primeiro colocado. Tem vários, na real. Tem um monte, né? Um monte de inscritista. Mas enfim, a gente pode até fazer uma parte 2, se vocês gostarem, comenta aí também. Deixa nos comentários também qual outro top 10 a gente pode fazer aqui, deixa a sugestão aqui pra gente. Vamos pra primeira colocação. Muita gente já acertou aí nos comentários. Nada mais, nada menos que o rei do Kiki, Felipe e Gustavo. A gente manteve aí a tradição, né? Ele sempre foi o rei do Kiki e a gente não vai tirar ele dessa posição. Foi ele que puxou essa moda, né? Do Kiki no pezinho e tal. Revolucionário. Posso estar errado, mas que eu saiba, ele começou a moda assim. Ele, no mínimo, popularizou o Kiki do pezinho. Se ele inventou ou não, não sei. Mas ele popularizou. E é aquela parada que a gente tava falando do Gustavo Ribeiro também, né? Ele bota o pé de trás ali. O pé da frente você não usa, né? Pra chutar o Kiki. É só o pé de trás. E ele nem pisa no chão direito, mano. É um negócio que o pé dele mal encosta no chão e já levanta. E o skate gira perfeito. E ele manda o Kiki altão também. E ele consegue fazer o skate girar só na pressão. Não tem chute, não tem nada. Ele só dá uma pressãozinha ali no tail e acabou, girou. Olha essa imagem, mano. Dá pra você ver o pé dele, tipo, mexendo assim, ó. Olha lá. Só um empurrãozinho final depois que já tá no alto. É, mano. Agora, esse movimento do pé aí tem que ser estudado. É um bagulho muito específico que ele faz. Parece que dá um... Eu acho que se a gente começar a tentar fazer coisa em casa com o pé, tipo, tomar café com o pé. Pegar as coisas com o pé. Eu acho que a gente vai conseguir também. Imagina. Tem um dom que ninguém sabe. Ele usa o pé pra fazer as coisas. Pode ser. Ele desenha com o pé. Sei lá, né? Que bizarro. Então, galera, essa foi a nossa lista dos 10 melhores 3xFlips na nossa opinião. Se você acha que a gente não colocou alguém, deixa aí nos comentários também alguém que a gente possa colocar na parte 2. Que a gente pode ter esquecido também. Com certeza, mano. Tem muito skatista que manda 3xFlips bonito, né? Ivan Monteiro também, o Will Faiorque. O Will Faiorque sumiu também, ó. Enfim, deixa aí nos comentários. Comenta também qual outro top 10 a gente pode fazer aqui. E é isso, rapaziada. A gente espera vocês no próximo vídeo. E tamo junto. Valeu.